Bora vendo e happy you! Otosaka Traumas Isso aqui é de qual anime? Nem sei mano, não fala na descrição Charlotte, não conheço Nunca ouvi falar eu acho, hein? Não, a gente já ouviu falar A gente já ouviu em listas Esse anime é sobre o que? Ah, a gente fala agora, Charlotte É um anime muito famoso Charlotte Vamos ver Charlotte É uma torta É uma torta também Mas também é um anime Charlotte é uma série de animes produzidos pelo estúdio de PA, o Works e a Aniplex Realizada por O Yoshi Yuki Asai A do mesmo estúdio de Angel Beats Ó E um internado falou, achei incrível A vitória foi muito pequena A narrativa foi muito boa, alguns reclamam do romance forçado Ou de vários erros, mas não concordo com eles Os erros são justificados pelo It Senses É isso aí, gente Esse daí eu chamo Vai Yo Yo Charlotte Bote Eu percebi que eu nasci com poder dentro de mim Eu sei ele somente pra ter vantagens Melhor notar conseguir Mas logo isso teve um fim Eu não sou único Dentro da sociedade Eu sei Que poder Qual poder Qual poder Quer poder Morreu? 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 Caralho! Morreu? 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 Jogos e brigas viraram minha nova casa Fundando o posto estava diante de mim Mas não, não deixou aquele ser meu fim Você perdeu uma chance para me ajudar E preparou o mesmo alimento que ela fazia O mesmo cheiro, o mesmo gosto O sabor disso é horroroso Mesmo sabendo disso, me explico o porquê Porque não consigo mais parar de comer Caramba, tudo isso, mano Sinto tudo e ao mesmo tempo se guardar Eu sei, mano Essa tomba acaba Pato desse mundo Você parou com o olho feio, o cano e o cerro Cometas vazias que se prendem com o cerro E minhas lembranças estão levadas pelo vento As coisas aconteceram e eu sei As pessoas que eu salvei E as que jamais verei Com o tempo passe as memórias não vão voltar Mas eu sinto que eu prometi retornar para algum lugar E você do fundo Agora, eu voltei Um filmado Fiquei curioso pela história, hein, cara? Fiquei curioso. Ô, Romano, eu curti a música, cara. Eu curti muita música, cara. O refrão é muito bonitinho. Ficou muito bonito, cara. Muito bonito mesmo, cara. O refrão é muito gostoso de escutar. Olha, o refrãozinho. Eu gostei. Cara, muito bom. Tocante. É um refrão tocante. A gente, apesar do protagonista, entrou no... Quem deu like, deu like. E quem deu deslike... É feio. Uou! O fim de vocês. Tudo que você tá falando? Foi eu da like. Do nada. Ué, tô pedindo like. Galera que não deixou like é feia, mas é mesmo. Feia e fedida. Ih! Feia e fedida. Chamou de bocó, hein? Caraca, muito bom. Ficou muito bom, AniRap. Parabéns aí. Sempre trazendo coisas diferentes e indicações interessantes aí de animismo pra gente ver. Obrigado, AniRap. Tamo junto, meu querido. Beijo no coração. Foda.